O Superior Tribunal de Justiça definiu como crime a tentativa de alterar placas para fugir do rodízio de veículos em São Paulo. A medida foi implementada para reduzir o engarrafamento da capital paulista, mas alguns motoristas tentam enganar a fiscalização. A decisão foi tomada durante o julgamento de um pedido de habeas corpus de um motorista de São Paulo que adulterou a placa do carro com fita isolante para burlar o rodízio municipal de veículos. A mudança foi descoberta pelos fiscais de trânsito. O motorista foi autuado e responde a ação penal que prevê prisão de 3 a 6 anos pelo crime de adulteração de chassi ou de qualquer identificação do veículo. A defesa pediu a suspensão do caso aqui no STJ, argumentando que o Código Penal deve ser aplicado somente em casos relacionados ao crime de desmanche de veículos e não na infração para burlar o rodízio. Em seu voto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou que tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal consideram que esse crime se enquadra na lei. Todos os ministros da quinta turma acompanharam o relator e negaram o pedido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto